Boa tarde, oi turma, bem-vindos à transmissão do primeiro festival de música autoral da Chopper Head, Live at Lagunitas. Muito obrigado pela presença de todos, vai ter uma, são quatro bandas mostrando os trabalhos autorais aqui de Belo Horizonte. Espero que vocês curtam, a gente vai estar de agora até mais ou menos umas oito e meia, nove horas da noite. Durante a transmissão, nos intervalos das bandas, a gente vai fazer umas promoções, então a galera fica ligada que a gente pode hoje tomar muitas Lagunitas hoje. Eu vou apresentar a primeira atração então, que é um grande amigo, ele faz parte de uma banda que chama Bronco Billy e os Mangas Coloradas, só que hoje ele está com uma atração one-man band, ele vai tocar sozinho para vocês. Então, no palco, Bronco Billy, Live at Lagunitas. Welcome, my friend. Boa tarde, turma, eu sou o Bronco Billy, é um prazer poder participar aqui do primeiro Festival de Música Autoral, Chopper Head, Live at Lagunitas. Uma boa tarde a todos. Vou começar com uma canção chamada 1111, que está presente no nosso primeiro disco, Bronco Billy e os Mangas Coloradas. Vocês encontram em todas as plataformas, YouTube, Spotify, e dizem, é só pesquisar, Bronco Billy e os Mangas Coloradas. O Astro Rei ainda não apareceu, a morte não descansa, ela não quer dormir. O cego mentiroso leu a minha mão. Há 11 dias o diabo me tentou, às 11h11 o relógio despertou pro destino. O cachorro me mordeu sorrindo. Rup, rup, auuuu! Rup, 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 rup. A tosse anda muita porque eu não parei, meu cigarro tende a se manter aceso, desde que o isqueiro queira acender. Um anjo decaiu, um anjo decaiu, porque eu não quis rezar, eu não atravessei a ponte, desistiu do caminho. O cachorro me mordeu sorrindo. Rup, 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 auuuu! ZA-Au! Cheguei, queira me esperar E astro rir, meu dedo te encarar E astro rir Eu sempre acreditei que tudo tem valor Pelo menos tende a ser o mais sensato A escada nunca temer ao elevador No fundo eu só queria aumentar a aposta Ainda que no fim a aposta fosse pro meu pratinho Dessas que só se come sozinho E astro rir Queira me esperar E astro rir Eu devo te encarar E-P-I-A E-P-I-O E astro rir Muito obrigado Muito obrigado Obrigado A lua cheia não esconde o brilho da luz E acerta Na cara, no corpo Me enfrenta na cor Eu só quero passar Mas não posso te deixar infeliz As ruas As ruas te lembram meu nome A culpa A culpa um dia virá te buscar Estou livre Estou livre do seu apito Estou pronto pra te erradicar Fomos gratos Fomos gratos na hora errada Agora não há mais o que aceitar Vou andar feito vento Na estrada refazer meu caminho Sem volta pra ter O que buscar Sem rumo Sem fono Sem crer no destino E quando o mundo estiver a doir Você vai se deitar E se lembrará O erro esteve contido Agora não há mais o que acertar O que acertar O que acertar O que acertar Estou livre do seu apito Estou livre do seu apito Estou pronto pra te erradicar Fomos gratos na hora errada Agora não há mais o que acertar Estou livre do seu apito E quando o mundo estiver a doir E quando o mundo estiver a doir Você vai se deitar E se lembrará O erro esteve contido Agora não há mais o que acertar Estou livre do seu apito E quando o mundo estiver a doir Você vai se deitar e se lembrará O erro esteve contido Agora não há mais o que acertar O que acertar O que acertar A próxima canção é uma grande referência para mim Do Erasmo Carlos E o Erasmo está passando pela dificuldade da Covid Essa música vai para o Erasmo Que ele possa se recuperar E voltar ativo o quanto antes Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente Você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto De ao menos ver de perto o teu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Minhas lágrimas Minhas lágrimas E os pingos Dessa chuva Se confundem Com o meu pranto Olho pra mim mesmo Me procuro Não encontro nada Sou um pobre resto De à beira de uma estrada Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Carros, caminhões Poeira, estrada Tudo, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha E vê que estou Morrendo lentamente Só você não vê Que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira Por você Sentado à beira De um caminho Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Muito obrigado Muito obrigado Entre o tempo Entre o tempo parar E a sombra Enfim sorrir Com as libélulas Com as libélulas Do teu jardim Luzindo pra mim Por tudo Por tudo que eu ainda não fiz O que não brilha é cicatriz Prefiro ver Prefiro ver no espelho Alguém Que não vive Sem você Presente na retórica Que me fez Compreender Então me diga Mesmo Sem entender Me queira mesmo Sem saber O que vejo No que você vê O que espero De você Na sua pauta De juízo Ao filho Recém-nascido Da noite Do suplício Do derradeiro Desafio Do derradeiro 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 A sua falta de juízo Ao filho recém-nascido Na noite do suplício Do derradeiro desafio Entre o tempo parar E a sombra em quem sorri A sua falta de juízo A próxima canção é de uma grande referência No meu trabalho Que é o Chris Christopherson Ela se chama Me and Bob McGee Que ficou conhecida mundialmente Pela voz da Janice Job A sua falta de juízo 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 Música 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 Valeu turma, muito obrigado Música Próxima canção é um grande sucesso Se chama Tarra Tudo Dançarino Música 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 Onde é que eu fui, onde é que eu fui, sei lá, o meu destino, eu não sabia entrar na dança, mas tarra todo dançarino, o que tu pensa sobre, não interfere em meu caminho. Música 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 Estou tendo a oportunidade de abrir o festival aqui, daqui a pouco tem uma turma muito foda, tem o Piero Grande, tem a turma do Outro Gato, Dipsy Jazz, tem o Tomás em Interface. É um prazer estar tocando com essa turma barra pesada. Todos os artistas aqui de Belo Horizonte, canções autorais, como de qualquer pessoa, mas são artistas daqui da capital mineira. Tem uma turma também, a turma do Piero Grande veio do Rio, mas se estabeleceu aqui, é uma turma muito legal também. É um prazer poder abrir o festival com essa turma barra pesada. A próxima canção eu gostaria de mandar para o meu amigo Maurinho, e se chama O Din Que Eu Parei De Fumar. No dia em que eu parei de fumar, eu virei de cinza, eu fiquei blue. Eu me lembrei de um dia em que eu parei de fumar, eu comei. O Din Que Eu Parei De Fumar Eu me lembrei da rotina, eu me lembrei da rotina, quando eu vivia na brisa, e você na brasa, nosso rolé de doidão. Doidão No dia em que eu parei de pirar, eu pirei. No dia em que eu parei de pirar, eu pirei. Depois de tanta fumaça, o céu virou nebrina, meu coração tão cansado, dessa vez se rendeu. Foi no dia em que eu parei de brigar, foi no dia em que eu parei de brigar, foi no dia em que eu parei de brigar. No dia em que eu parei de brigar, foi no dia em que eu parei de brigar, eu parei. Foi no dia em que eu parei de brigar, foi no dia em que eu deixei. Foi no dia em que eu parei de brigar, foi no dia em que eu parei. A próxima canção é também de uma grande referência, acho que para todo mundo que está aqui hoje, que é o grande Bob Dylan. Amém. 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 I'll be up. Be a baby tonight. Muito obrigado. A próxima canção se chama Dois Mil na Contramão Alguma coisa tem que acontecer Ou é mentira Ou você não quer ver O mundo gira Feito um carro sem freio Na contramão Do inferno A corda bamba Não combina com pé E o salário Não combina com pão Imposto sobe Também sobe a maré Sem freio na contramão O santo chora Por não crer no perdão A massa implora Um pouco mais de opção Criança morre O velho sente o pesar Na vila do hospital Alguém descobre Que vem logo um bebê A chuva forte me deixou sem te ver A crise aumenta A multa já vai vencer Meu Deus, meu Deus, eu quero descer Amanheceu quem não dormiu Não dormiu Tv ligada, meu Deus, eu quero descer Tv ligada a uma penada Pra quem é de intenção Pra quem é de intenção Tv ligada, meu Deus, eu quero descer Tv ligada, meu Deus, eu quero descer Tv ligada, meu Deus, eu quero descer Tv ligada a uma penada Mais um bom dia Mais um bom dia, Brasil E assim seguimos rumo a mais um 2000 2000 na contramão A próxima canção se chama O que será e também é um grande sucesso Você não vai me escutar Mas vou pensar Que você vai Tá tudo bem Tá tudo bom Sobre o futuro que eu quis deixar pra trás Nunca deixei A ferro e fogo eu levo fé Sou capitão no meu lugar Onde estiver É pôr e água, meu amor Não me interessa o quanto for O que será Você pode não gostar Mas vou pensar Que você vai Tá tudo bem Tá tudo bom Vou indo nessa Eu tenho pressa pra chegar A ferro e fogo eu levo fé Sou capitão no meu lugar Onde estiver Onde estiver Amor Amor Não me interessa o quanto for O que será É pôr e água, meu amor Não me interessa o quanto for O que será Galera, muito obrigado Eu sou o Bronco Billy Quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho É só digitar na internet Bronco Billy O Bronco é com dois N's Bronco Billy E os Mangas Coloradas A gente se vê na fronteira Eu vou encerrar Com o nosso maior sucesso Que se chama Fica Melhor Se Ficar Sao A gente se vê na fronteira Música A gente se vê na fronteira A gente se vê na fronteira Eu quero ver, eu quero ser Um trilhão de motivos Trabala em tudo o que me dói Toda ruga que destrói Quem sabe eu sobrevive escondido Do chão não há horizonte O mundo gira na vertical Mas o tombo tende a fazer sentido Se esse tombo diz o que é pra ser ouvido Mesmo que só no final Então disfarça do seu Também disfarça do meu Fica melhor se ficar Então pior se voltar Eu posso ver, eu posso ser O início do início Não vejo a glória entrar Pra história, eu quero a chave mestra Do quinhão de agora Quero tudo e mais isso Então disfarça do seu Também disfarça do meu Fica melhor se ficar Fica melhor se ficar Fica melhor se lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL